Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora eu já vou ensinar o primeiro passo, que é como funciona a física desse movimento, beleza? Então agora sim, a física desse movimento é você partir de decisão normal, eles vão jogar para frente, só que vocês vão tentar virar o seu tronco. Na hora que você virar seu tronco, sua cabeça, todo seu corpo vai junto, então como seu corpo vai junto, sua cabeça ainda está virada, seu corpo vai virar mais ainda e vai dar tempo de você ainda conseguir a tensão sem precisar. E aí vai virar com precisão 360. E qual que vai esse 360 no ar? Você vai ter que fazer aquele, aquela brincadeira pode acontecer também, já vi gente brincando fazendo isso aqui ó. Você vai vir aqui atrás, você vai jogar os braços para cima e fazer esse movimento aqui ó. Jogar para cima e jogar os braços para frente. Virar a cabeça também, fazer isso aqui. Do outro lado. Aí você vê qual é o melhor lado. Então vocês viram esse lado que eu girei pra cá, foi o melhor, eu caio assim ó. Então vocês vão escolher o lado que é o melhor. E vocês vão começar a fazer esse mesmo giro, só que indo só um pouquinho pra frente. Então vocês vão fazer essa distância aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, hein? E tentar parar com a precisão, beleza? Segundo passo, é vocês entenderem como distanciar mais esse erro precisar. Simplesmente, quanto mais forte você jogar a precisão, mais fraco vai ser o seu giro. Então você vai ter que equilibrar a potência do seu precisão e a potência do giro, beleza? Então quanto mais forte o seu precisão vai pra frente, mais forte você vai ter que girar a precisão, beleza? Então vou fazer um pouquinho mais longe. Já viram a diferença, não é? Agora o terceiro e penúltimo passo é melhorar a precisão. O último passo é a segunda parede do seu movimento, que é mais simples, mas tudo bem? O terceiro passo é vocês virem e vão fazer o que eu falei antes. Vocês vão focar bastante a sua patisa virar e tentar olhar o seu ponto final, beleza? Então vocês vão vir aqui, hein? Vão virar. Olha aqui a cabeça, ela vai dar virada pra onde eu vou cair, hein? Pra eu conseguir cair ali, beleza? E a segunda coisa é que o seu joelho, quanto mais alto você levantar o seu joelho na hora de você girar, mais tempo você vai ficar no ar, claramente, né? Aqui eu vou estar bem menor e aqui eu vou estar bem grande, então. Quanto menor e mais rápido, mais fácil de aterrissar ali, beleza? Então eu vou fazer com o joelho mais empado, beleza? Esse é o meu último passo. Consegui aterrissar aqui, como eu falei, escorregou o meu tênis, mas é isso. Agora é o último passo. Essa é a segunda paredeção desse ponto, né? Já tá acabando. Que é fugindo com o stride. Eu esqueci de falar do teu stride. Eu vou deixar lá no card lá o stride. Que é se você fazer esse complemento aqui. Vocês vão colocar o pé com o frete. E vão se jogar com o frete. Só que agora vocês vão adicionar um 360 nele. Então vai acontecer isso? Vire a câmera, por favor. Vocês vão correr. E vocês vão jogar, normal. Só que a diferença é que você vai fazer esse 360. No outro precisão, você precisa jogar seu joelho pra cima. Pra você conseguir estirar mais rápido. E cair ali. Agora é ao contrário. Você pode ficar tanto esticado. E esse precisão vai muito longe, beleza? Então eu vou fazer aqui. Quanto mais você correr, mais longe você vai, beleza? Então esse é o último, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Comenta aí se vocês conseguirem aprender essas duas variações que a gente tem no meu canal. O próximo vídeo vai ser um vídeo bem legal, beleza? Então é isso. Falou. Falou. Falou.